As investigações sobre o caso Marielle Franco continuam. Nessa segunda-feira, a Procuradoria-Geral da República propôs ao Supremo Tribunal Federal uma tese que pode ajudar na apuração do crime. Lívia Zanolini, com os detalhes, o que é que a Procuradoria está sugerindo agora, hein? Tiago, a PGR está propondo que o STF fixe jurisprudência que permita a quebra de sigilo de dados de internet para investigações criminais, mesmo quando a medida envolve pessoas indeterminadas. Os procuradores acreditam que com isso os investigadores terão acesso a mais informações que podem ajudar na apuração do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes em março de 2018. Esse caso chegou ao Supremo depois que o Superior Tribunal de Justiça rejeitou um recurso e manteve a determinação para que o Google entregue dados sobre quem pesquisou informações sobre Marielle em um certo período. A decisão do STF terá repercussão geral, o que significa que os ministros vão fixar um entendimento que vai ser aplicado em casos semelhantes em instâncias inferiores da Justiça. De um lado, os investigadores dizem que as informações fornecidas pela plataforma de buscas são essenciais para se aprofundar as investigações e, com isso, chegar aos mandantes do crime. De outro, o Google argumenta que a medida vai contra a privacidade dos usuários e que pode transformar um serviço de pesquisa na internet em uma ferramenta para vigilância indiscriminada dos cidadãos. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, defende no parecer que quando a utilidade dos registros em investigação ou produção de prova em procedimentos criminais são evidentes, pode haver, sim, a quebra de sigilo de dados de internet. No documento, o Aras argumenta também que se a legislação permite o tratamento de dados pessoais, excepcionalmente quando há interesse público, é justificável o afastamento do sigilo de dados telemáticos para os mesmos fins, mesmo que de pessoas indeterminadas. Mas, para que os dados sejam compartilhados, o Procurador-Geral da República defende que sejam estabelecidos critérios e um deles é que a transferência das informações devam ocorrer unicamente por meio de comunicações formais com garantia de sigilo. Augusto Aras defende ainda que o caso Marielle volte às instâncias inferiores para que seja novamente analisado, já com base nesses novos parâmetros, claro, se forem admitidos pelos ministros do STF. O atentado contra a vereadora e o motorista completou três anos e sete meses na semana passada. Os ex-policiais Rony Lessa e Elstio de Queiroz, acusados de terem sido os executores dos assassinatos, seguem presos e aguardam julgamento. Eles negam a participação no crime.